Fala galera, beleza? É o Mato Capelio trazendo de volta pra vocês e bom dia você trazendo pro canal. Mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo ainda hoje falando do mesmo assunto que, galera, pra quem não viu o vídeo que eu postei hoje de manhã, eu postei falando do novo áudio que tá saindo aí, circulando na internet aí, em relação à nova temporada do jogo, né? Vazou um áudio tanto quanto misterioso, a gente não sabe muito bem o que quer dizer. E nesse exato momento, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 16 de novo, né? Hoje, às seis e três da noite, barra tarde, né? Eu tô gravando esse vídeo agora e saiu, acho que por volta de umas cinco e meia, mais um áudio. Só que nessa vez saiu, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. O primeiro áudio saiu aqui no Brasil, então o áudio tava em português, como quem viu no vídeo passado eu postei, o áudio tava em português. E agora tá saindo mais um áudio, só que o áudio tá em inglês, certo? Aí eu vou tá postando pra vocês aqui o áudio, eu consegui o áudio. E uma breve legenda, certo? Que eu também encontrei na internet do que pode tá sendo traduzido. Me desculpem se não for exatamente o que tá falando no áudio com as mesmas palavras, mas foi uma coisa que eu achei mais ou menos parecido com uma tradução, tá bom? Então eu vou tá colocando essa tradução aí pra vocês. E espero que dê pra vocês ir juntando as peças, beleza? Em relação ao primeiro áudio. Aparentemente, galera, eles tão planejando alguma coisa, em alguma operação, sabe? A gente tá muito cedo ainda pra gente definir o que tá acontecendo. Mas não tem como tá tendo uma ideia formada ainda. E o áudio, como tá em inglês, então na hora do áudio eu vou deixar a tela preta aí pra vocês no vídeo. E vou deixar também o som... O som não, a tradução daí do que significa o áudio, tá? E galera, hoje à tarde também o Fortnite oficial, o Fortnite oficial e o Fortnite Brasil, brasileiro no caso, né? No Twitter e no Instagram, eles atualizaram as fotos, como vocês tão vendo aí nessa foto. Eles colocaram tudo de ouro e aquela mão, de novo, aquela mão misteriosa, de novo, dando bastante atenção pra os detalhes dourados, tá vendo? Então realmente parece que a próxima temporada vai ser alguma coisa envolvendo a ouro, né? Pelo que tá aparecendo. E como vocês podem ver, eles atualizaram hoje isso daí, atualizaram agora à tarde, o Instagram e o Twitter deles. Então, galera, eu juro pra vocês, eu não sei o que mais pensar, o que mais planejar. Mas agora vamos tá vendo o que que tá rodando aí nesses áudios. Os áudios, conforme for saindo, eu vou postando pra vocês, beleza? Só que eu tenho que esperar alguma tradução breve pra mim tá podendo postar pra vocês pra ter algum sentido, tá? Então, no mais é isso. Agradeço novamente a todo mundo que assistiu o vídeo. O vídeo hoje tá sendo bem curto, eu sei. Mas é mais pra tá deixando vocês, como tá dizendo assim, com as informações em dia, beleza? Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. O meu Instagram e a fanpage do canal tá na descrição do vídeo, beleza? Passem aí pra vocês estarem me acompanhando e não tá perdendo nada que eu posto. Mas é isso. E galera, quem tá conhecendo o canal aí pela primeira vez, por favor, se puder tá se inscrevendo e deixando o like. Isso ajuda muito, beleza? Mas se inscrevam, eu tô postando bastante informação aí pra vocês referente a essa nova temporada. E também tô fazendo lives com frequência. Se Deus quiser, amanhã a gente volta já com as lives no canal, beleza? Mas é isso. Um abraço e falhão. Fui. Fique com o áudio. Tchau. Fique com o áudio.